Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Olá, bom dia, bom dia, bom dia, sempre com muita, mas muita alegria começa mais um programa Nosso primeiro programa inteiro nesse cenário maravilhoso A começar por essa parede aqui, receberemos aqui a Mayumi Takushi Cumprimentar aqui a Mayumi, estreando já esse nosso espaço da pintura Que ficou realmente muito bonito, um espaço muito agradável Para que vocês, e o Mayumi, professores da pintura, né? Vem professores de biscuit, possam mostrar todo o talento de vocês Num ambiente cada vez mais lindo, mais agradável Para que as pessoas de casa possam se sentir mais à vontade com o ateliê Mas vamos para a nossa aula, quero perguntar para a Mayumi Como é que vai ser a nossa primeira aula de 2018, Mayumi? Vamos começar com o Stensis da Opa Bom, eu fiz uma caixa livro de MDF E, mas o pessoal pode fazer esse projeto num tecido, num pano de copa Fica muito bom também, né? E algumas técnicas, eu utilizei uns materiais diferentes também Usei um pouco de relevo Ficou muito bonito, hein? E você não esqueça de mandar uma mensagem pelo nosso Facebook, Instagram Perguntando, né? E falando o que você achou do nosso cenário novo Que eu estou simplesmente apaixonado por esse nosso novo espaço Que é todo de vocês, para vocês se sentirem melhores E muito mais aconchegantes aqui com o nosso espaço Nossa, o câmera vai invadir, Mayumi O cenário está novo, está lindo e tal Mas as imagens, a gente quer as mesmas Para que todo mundo possa aprender bastante no Ateliê na TV Então, vamos lá Bom, aqui a gente pinta primeiro a caixa inteirinha com verde soft Pode usar a rolinha de espuma mesmo, tá? Depois de seco, posiciono o Stencil de Cupcake Eu vou usar um pincel chato, esse daqui E vamos iniciar com rosa cotton Então, eu pego rosa cotton E aqui a ideia é simular um efeito de pátina Então, a gente não vai preencher de forma homogênea, tá? Vai ser bem riscadinho Tira o excesso E aí, trabalha com suavidade, não precisa forçar muito, nem preencher Começou com rosa cotton Lava o pincel Seca Agora, eu vou usar, esse aqui é o Betume Colors, azul caribe Então, ele é transparente Posiciono aqui E aí, vamos trabalhar a frotagem Bem suave Do lado esquerdo, eu não vou trabalhar muito azul Ele vai ser mais rosa, desse lado E agora, Betume Colors, dourado solar Suave também Se você quiser deixar ele um pouco mais azulado Um pouco mais rosado É só aumentar a quantidade de tinta Então, aí nós temos esse espaço protegido E é onde a gente vai trabalhar a decoração Eu trouxe a peça já um pouco adiantada Então, aqui, esse fundo Foi o que eu fiz na outra, do outro lado O que a gente faz? Primeiro, nós posicionamos o estêncil E marcamos ele inteirinho com o Betume Colors Mahogany Eu só não marco os enfeites, os confetes Então, marquei Mahogany, Mahogany e Mahogany Agora, nós vamos começar a acrescentar as cores Eu vou começar aqui, amarelo Amarelo Cadmium Depois, eu vou pegar um pouquinho de marrom E vou dar uma leve sombreada na parte inferior E superior Eu vou aproveitar que eu estou trabalhando com essa cor E vou trabalhar a massa do cupcake Agora, eu vou usar um pouquinho de marrom escuro Vou dar uma sombreada Nas laterais da massa Eu vou aproveitar que eu estou com a família de marrom Pego um pouquinho de branco E vou clarear a massa bem no centro Só para ela ficar mais cheinha Vamos trabalhar agora com o branco Então, um outro pincelzinho Eu já tenho aqui a posição do chantilly Que eu trabalhei com o Mahogany Então, agora, eu vou só iluminar ele No centro, só para ganhar volume Ficou assim Limpo o pincel Vou pegar magenta Só o cheirinho da cor, ó Quase nada Aproveitar que já tinha branco no pincel E vou dar uma tonalizada aqui Só para ele ficar um pouco mais rosadinho Aí, ele vai ficar assim Vamos lavar o pincel Secar Sempre secar com muita força Não precisa se preocupar O pincel aguenta Vamos trabalhar agora Com esta flor Que é o Amor Perfeito Eu já fiz uma aqui E vou fazer uma outra passo a passo para vocês Então, primeiro Eu fiz a marcação com o Mahogany Betume Colors Mahogany Então, a gente faz assim com as folhas Marca as folhas Marca as folhas Com o Mahogany Agora, eu vou trabalhar primeiro com o verde esmeralda A gente posiciona em cima dessas marcações E trabalha o verde esmeralda Nas pontas das folhas Assim Para as folhas mais claras Eu vou pegar o mesmo pincel sujo Um pouquinho de amarelo E branco E aí, eu posso sobrepor folhas mais claras Então, por cima da mais escura Eu coloco uma mais clarinha Assim Agora Vamos para a flor Ela aqui Nessa posição Enquanto isso Está aparecendo o site do Ateliê na TV Onde temos inúmeras aulas Da professora Mayume O pessoal pode aprender bastante pintura Você que está começando a assistir o programa Está de férias Acesse nosso site Tem muita aula Muito vídeo Muito molde Sempre gratuito Ateliê na TV Ponto com ponto BR Então Agora eu vou fazer A flor amor perfeito Eu peguei amarelo cádmio Sem o estêncil Eu dou uma esfumadinha No centro Da flor Posiciona O estêncil novamente E aí nós vamos trabalhar Com a mistura de branco E azul celeste Azul celeste É quase nada Também É bem fraquinho Então eu vou trabalhar Em algumas áreas da flor Eu estou usando Pincel menor Também Para não Para não correr o risco De manchar áreas Que eu não quero Aqui eu vou Colocar essa pétala Na frente da anterior Tá Agora por cima disso É que eu vou usar Magenta Deixa eu ver se está encaixadinho Ok Magenta Não vai preencher completamente Deixa aparecer um pouquinho Do azul Eu vou pegar um pouquinho De marrom Também Só para fazer uma sombrinha Certo Agora Pegar um pincel menor Aqui eu vou trabalhar Com Magenta Com esse pincelzinho Chato Vou dar uma dica Aqui para o pessoal É Eu utilizo O médium acrílico Que é esse produto Tá Eu deixo ele Numa esponja Então eu pego Só um pouquinho Dou uma hidratada Aqui Eu não posso Colocar muito Senão Acaba atrapalhando Mas Ele ajuda A dar um efeito Mais suave Então Foi com Magenta Primeiro Agora Agora eu vou usar O esmeralda Junto com o magenta Eu vou conseguir Quase um preto Aqui Vai dar essas Pinceladinhas Agora O liner Eu vou usar O branco E um pouquinho De magenta Bem pouquinho Aqui Aperta E solta Aperta E solta Um amarelinho Só para destacar E eu posso Também Trabalhar Uma bordinha Aqui Agora Vamos usar os outros Elementos Eu já vou pegar aqui De novo O pincel sintético A gente molha O pincel sintético No médio Tira o excesso Pega O marrom Escuro E aí Vocês vão fazer O máximo De sombra Tá? Pode trabalhar mais Aqui Vamos pegar a palavra E vamos deslocar o extenso Um pouquinho Um pouquinho Para a direita Um pouquinho Para cima E agora Vamos preencher Eu vou usar Eu vou usar o verde Esmeralda E o marrom E o marrom Tira bem o excesso É só preencher Eu vou aplicar uma camada Mas vocês podem aplicar duas Para ele ganhar mais força Aí espera secar 20 minutinhos Entre uma e outra Não, não precisa Muito rápido Ele seca Em questão de segundos mesmo Menos de um minuto Ele está seco Aqui Já tem a palavrinha Agora A gente vai pegar Esse de listra Com o marrom escuro Eu vou fechar Essa linha Esse retângulo É um marrom escuro Aqui Em house Podemos deslocar o extenso Direita Sobe E aí Pode usar Rústico De novo Um pouquinho Para a direita Um pouquinho Para cima E preenche Aqui a gente vai colocar Um granulado E Eu tenho aqui Um estêncil De rendinha Que eu vou trabalhar Com o betume colors Marrogani Então Pega o marrogani Tira bem O excesso E aí Nós vamos trabalhar Essa rendinha Aqui Em camadas Assim E vai Mudando A posição Seca Seca bem O pincel E vai alternando A vantagem do marrogani É que ele é transparente Os betume colors Então a gente consegue Trabalhar transparências Então pode trabalhar Um pouco mais Adiante Se quiser Agora eu vou Utilizar A tinta dimensional Então eu vou utilizar Esse aqui Que é o incolor Para dar esse efeito De brilho A gente faz Isso aqui Com branco Faz algumas Linhas Eu estou usando É importante Diluir com água Aí Vem com a tinta Relevo Incolor E preenche Preenche todas as letras Com cuidado Tá? Aqui vocês vão Completar Com relevo Incolor E com esse rosa Esse é o Rosa fúcsia Eu vou fazer aqui Uma cauda Prende a respiração Para não sair tremido Até porque o câmera Fica em cima da Mayomi Para trazer os detalhes Então não é fácil não Viu? A Mayomi tem que se concentrar Ali ó Nossa Tá bonito Esse cupcake Com esse granulado Com esse Apetitoso Com esse recheio Todo aí E esse aqui É o dourado Esse é o ouro velho Então com esse ouro velho Eu vou enfeitar A embalagem dele O papelzinho Vocês estão vendo aí O facebook da Mayomi Apareceu também O site da Acrylex Que tem aí Esses dimensionais Tinta Betume Acrílica fosca Metal colors Entre outros produtos E também viram O site da Opa Também Que tem Esta variedade Incrível De modelos De extenso aí Obrigado mais uma vez A Mayomi Obrigado a todos vocês Pelo carinho Pela audiência Beijo